Música Mas acho que agora eu tenho um tempo livre. Talvez seja uma boa hora pra pesquisar sobre aquela máscara. Ah, é a MJ. Oi MJ, você está atrasada. Estou acompanhando as notícias. Parece que se divertiu bastante com o Shocker essa noite. É, ele estava mais combativo do que de costume. Enfim, valeu mais uma vez pelo jantar. Quanto eu te devo? Quem sabe um favor? Ainda tem aquela máscara da galeria? É, na verdade eu estava indo agora mesmo pro centro festa pra perguntar pro Martin Lee sobre ela. Martin Lee? Por quê? Ele estudou a história da arte. Se alguém sabe alguma coisa sobre a origem da máscara, é ele. Beleza, me mantenha informando. Como eu disse, eu acho que tem algo maior nessa história e eu quero ser a primeira a descobrir. Hum, tá bom. Então eu posso te ligar, tipo, a qualquer hora? Sim, a qualquer hora. Tanto faz. Então a gente está se falando de novo. Legal. Tá quase amanhecendo. O Sr. Lee vai estar aqui em breve. Um lanchinho seria ótimo. O Sr. Lee vai estar aqui em breve. O Sr. Lee vai estar aqui em breve. O Sr. Lee normalmente está no seu escritório agora. A parceria com restaurantes e mercados funciona muito bem. Qualquer alimento excedente vem para cá. Peter, como posso ajudar? Desculpa atrapalhar, Sr. Lee. A minha amiga Mary Jane é repórter. Está escrevendo uma matéria sobre arte importada e ela achou isso. Ela queria a opinião de um especialista e eu sei que você fez um curso. E é a primeira vez que vai servir para alguma coisa. Vamos ver o que é. Interessante. Onde ela achou? Não sei direito. O que é isso? A cópia de uma máscara de ópera chinesa. Não vejo uma há anos. Esse símbolo pode ser traduzido como demônio. Demônio? Meu pai lia histórias de terror com essa máscara e esse símbolo quando eu era novo. Eu morria de medo. Peter, escuta. Dê essa máscara. Pode estar ligada a gente perigosa. É melhor a Mary Jane fazer outra matéria. Você acha que vai dar problema? Ah, eu não sei. Por que arriscar? O símbolo dentro da máscara significa demônio. O Sr. Lee ficou realmente assustado. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele inclusive disse para você esquecer essa história. Nem pensar. Acha que o Sr. Lee sabe mais do que está dizendo? Não, eu acho que ele só teve um flashback estranho ou sei lá. Eu sei que a infância dele foi bem traumática. É, pode ser. Demônios, é? Nome legal. Tá, eu tenho que começar a escrever. A gente se fala. Ah, isso deu tão certo quanto eu imaginava. E aí, Amy? Como vão as paradas de ciência? Tem um tempo livre até o doutor precisar de mim no laboratório. Vamos fazer uns exercícios de Spidey pela cidade. 10-34 ocorrência em andamento. Mobilização em Dutch Town. Peter, conversei com o Sr. Lee. Ele parece preocupado. Você está correndo algum risco? Ah, é só uma história que a Ana Regina está investigando. Não se preocupa. Eu vou pedir para ela tomar cuidado. Por favor, me tire que reajar. A gente está se falando de novo, devagarinho. Espero não ter irritado o Sr. Lee. Ele só está preocupado. E fiquei até com a preocupação dele. Sabia que ele gostava de você. Ele já tentou dedicação para ajudar os outros. Acho que você lembra ele de quando era mais jovem. Ótimo, muito inteligente. Olha, a admiração é recíproca. O chefe é bem legal, né? Vou dizer isso aí. Te amo, Peter.